Música Fala, fala galerinha, tudo chique Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do casual Porque a gente vai só mostrar pra vocês como é o café da manhã Só que na verdade já são 3 horas da tarde 3 e 40 3 e 40, pega a nossa foto São 3 e 40 aqui ó 3 e 40 da tarde, 3 e 49 da tarde aqui agora Então a gente veio experimentar o tal do café da manhã na hora do almoço Dizem que é bastante grande o café da manhã A gente pegou o Big Exato, aí tinha uma promoção que fica até ali fora Depois eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei no vídeo aí Que tá incluso várias coisas e um café Só que tem um que é mais barato comprando dois Então, aí tem a promoção lá fora E tem um outro que foi o que a gente escolheu Que ele é maior E tá incluso tudo praticamente Mas tem mais cogumelo, uns negócios a mais lá Então a gente pegou um grande e pegou um café a mais Quando chegar a gente mostra pra vocês aí Mas, vamos ver Vamos ver a experiência do breakfast aqui É, na hora do café da manhã, na hora do almoço É isso aí ó Barra de jantar É, quase de jantar já Oh, desculpa O vídeo tiveram uma qualidade diferente aí do que a gente tá acostumado a postar É porque a gente tá gravando pelo celular A gente não pensou em trazer a GoPro aqui Aí tá pelo celular mesmo Talvez o áudio tá um pouco diferente né A gente tava andando na rua e o João falou assim Vamos lá Vamos experimentar esse negócio aí Tomou café da manhã Porque a gente não almoçou ainda também né E dizem que é bastante grande Que é a quantidade de coisa que vem Então já dá pra almoço já né Já vem carne Exatamente E comenta aí O que você achou Desse vídeo mais curto Porque é um conteúdo diferente também Que a gente pode postar com mais frequência também aqui né Tipo onde a gente vai É que a gente não saiu muito aqui ainda né Então é o primeiro vídeo que a gente tá Ó, esse aqui na verdade é É o segundo lugar que a gente vem comer mesmo Tipo foi no McDonald's É verdade E aqui Porque é um pouco caro pra quem converte né Mas a gente começou a trabalhar Então agora pode Inclusive a gente vai fazer um vídeo No sushi Sobre isso Sushi Quem sabe né Saudades Não, mas sobre o nosso trabalho Que a gente conseguiu aqui Ah, é verdade A gente até gravou algumas coisas aqui já Só precisa editar agora Exatamente E formar o vídeo certinho Exato Uma coisa que a gente achou bem diferente E bonito aqui É Ele tem um estilo bem Diferente né É bem temático aqui dentro É As poltronas e tal Os LED Os LED Os LED, as luz Tudo Bem bonito, bem bonito É azul e bremeio Azul e bremeio Depois eu vou mostrar um pouquinho pra lá também Vamos ver se eu consigo lá Galera, ajuda nós aí Se vocês der 100 likes Ganham o negócio É o desafio da selfie Da hora, da hora Tira a selfie Uau Bora Ah, a gente tava fazendo umas fotos aqui também Ah, outra coisa Só uma coisa rápida E eu queria falar pra vocês Eu não sei se o pessoal novo que chegou aí não sabe ainda Mas eu e a Vandinha A gente é fotógrafo A gente trabalha no Brasil Durante muito tempo Com fotografia de casamento De festas Tipo Desde debutante Aniversário E tudo mais Fotos de criança também De gestante Então a gente tá aqui na Europa E a gente quer começar nossos trabalhos por aqui Caso você esteja na Europa Que eu sei que muita gente que assiste a gente Mora aqui talvez em Limerick até Que procura sobre aqui, né E em qualquer lugar daqui da Europa Da União Europeia Se você quiser qualquer tipo de foto Conta com a gente A gente vai deixar aí embaixo nos comentários No comentário ou talvez na descrição E aqui também, né? É, exato O nosso Instagram de fotografia, tá? E a gente pensou em começar a postar um pouco mais de fotografia Aqui também no canal Tipo alguns shorts Ou algumas fotografias no meio do vídeo também Vem aí, vê o que vocês acham Comenta pra gente aí E de verdade Chama a gente Se você precisa de qualquer tipo de foto Tamo aí Disponível Beleza? Olá galera Começou a chegar os negócios aqui, velho Isso daqui tá incluso naquele pacote que a gente comprou Aliás, o valor foi R$10,59 eu acho Depois a gente confirma R$10,99 Então R$11, tá? É, o que vai vir depois aqui E esse caputino aqui Ele foi R$3,00 eu acho Foi R$3,00 Fechou? Então começou a chegar aqui Ainda vai ter que começar a trabalhar, hein? Hum, bom Fome, fome, fome Uh, thank you Uh Here you go Thank you Rapaziada, eu acho que chegou, hein? Eu acho que chegou Tem o famoso Acho que isso aqui é o que? Bacon Bacon Batata Salsicha Alguma coisa que a gente não sabe o que é Feijão Feijão A gente não sabe o que é Ovo Dois ovos E torradinha Dois pãozinhos branco Queijinho Eu acho que é manteiga E é isso aí Eu acho que tá pronto o cafezinho, hein? Vamos comer? Vamos Fome, 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 fome A gandinha me enganou Eu falei pra fazer a foto da Thamba E ela começou a comer, velho Falei ser ligeiro Fiquei da mãe Ó, tem mais uma coisa que a gente esqueceu de falar Além do feijão aqui E das batatas Tem o negócio escondido aqui embaixo, ó Tira a batata, vamos ver Ah, é o cogumelo, cara Cogumelo e tomatinho Tem o cogumelo e o tomatinho ali, ó Da hora Da hora, da hora Cara, eu tô achando que eu gostei da qualidade do celular Que fazer vídeo, hein? Tá coçando, né? Vai cair Tinha uma prima que coçou o olho assim Nunca mais eu vi o olho dela É O olho dela? Mas ela serviu É, só o olho que caiu mesmo Vamos lá, vamos comer Monta um pãozinho pra mim aí, vamos ver Tem que passar a manteiga no pão aqui Tem uma manteiguinha tabrete Dromônia Dromôna Foi, já deu mais A gente falou que ia ser um vídeo curto Mas acho que já ficou meio longo já, né? Adeus Vamos montar o pãozinho aqui Depois a gente manda pra vocês aí Corta É um vídeo mesmo Sabe, com musiquinha, pá? Bota musiquinha, editora Acho que vai ser eu, no caso Por quê? Porque a minha esposa não edita mais os vídeos Olha Curiola Não, se chama porno pão E eu falava pra virar pra comer pra você Ah, tá Vai lá, vai lá Eu gostei, gostei da ideia, gostei da ideia Vira Bom, bom Você não entra A única coisa do celular é que é muito perto, né? Ela fica assim, ó Ela já foi Já comeu Volta Volta de volta Nossa, é muito bom, né? É carne Se eu falar pra vocês Tem gosto de churrasco, não vem? Mal gostoso de churrasco, gostoso Bora Eu acho que é tender Tem gosto de tender, sabe? Tender no Brasil Nunca dá certo isso, vamos ver Ó Caprichado Nunca mais vai dar certo Muito bom Já vem pronta, já Cara, parece que é meio cru no meio, né? A saúcha já tá meio pálida no meio aqui Ela é meio estranha É, é diferente Eu tô com medo, na verdade De saber o que é esse negócio aqui, ó Parece um bolinho de, sei lá, não parece? Um bolinho de café com alguma coisa assim Amor, come o cogumelo pra ver o que você acha Ah, pode ser a saúcha, vai lá Vai, 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 vai Tá cortando mais, tá com medo Deve ser mó bom, vai lá, vai lá Ó, o gosto da carne já me surpreendeu É bom? Agora posso falar pra você que é tripa de porco? Gosto diferente Tô com medo de saber o que é isso aí Tô com medo também Mas é bom É diferente Eu não sei se é assim que come, na verdade A gente não sabe Mas montou uma pizzazinha aqui, ó Vai fechar, pronto Isso, nanô, nanô Isso, faz o carinho agora pra dar bom E bora Corte isso aqui pra ver como é que é no meio Esse trem aqui deve ser frango, né? Eu vou cortar Deixa eu só Vai colocar aqui pra mim Vou girar o outro aqui também Fechou A Vandinha fez meu pãozinho, olha lá Guarda isso aqui, vamos ver Acho que é tipo nuggets mesmo É um nuggets normal É um nuggets? É bom? Nossa, é quente É bem diferente Porque eu peguei e nem tava quente Parece que tem mandioca no meio, não parece? Tem um gostinho de mandioca também O João vai provar agora, ó O tal do champião Mas acho que deve ser um cogumelo normal, né? Mas tá bem estranho Deve ser bem malendão Rapaz, tem um gosto diferente, ó Vamos ver o que tem mandioca Será que eu toquei? Diminui o tamanho, diminui o tamanho Não, vai cimentar sim Vira câmera Valinho Diminuai Aí, ó Não, não, come tudo Ah, você não experimentou de verdade Pode comer comendo Ela não tem um gosto Não é que não é ruim É mal-lengua Não, mas é diferente Não tem gosto de cogumelo Mas dá pra comer Eu só gosto de cogumelo e não tem peito De tudo que tá aqui O mais suspeito Isso daqui é o mais suspeito É, isso daqui é o mais suspeito Eu acho que isso aqui é semente Nossa, um perigo Você tem alergia? Mas acho que não é girassol Não sei Vou até perguntar Só, galera Ele tem alergia no girassol Ó, só pra confirmar, galera Tipo, isso aqui não é frango não, tá? Pera aí, vamos ver se foca aqui, ó Aqui, ó Foca aqui Focou nada Mas, ó A gente pensou que... Pode ter um acidente aqui, ó Tá gostoso, não, tá? Mano, esse bagulho aqui, ó Parece muito tender de churrasco, velho Tá muito bom Muito bom A Vandinha nunca faz isso, né, Momo? Nunca derruba nada, não Desastrada Então, ó Isso daqui, ó Eu achei que era frango Mas não é não, tá? É alguma coisa tipo mandioca mesmo Uma coisa assim, beleza? Tipo, alguma raiz Alguma coisa assim E a gente confirmou Porque a gente viu que tinha um monte de sementinha aqui, né? E não tem girassol Não tem, beleza? Então eu vou experimentar depois Bora Só uma curiosidade Eu acho que a gente já comentou em outro vídeo, tá? Só que aqui pra eles O feijão é normal É assim, ó Ele tem meio que um molho de tomate junto E a Vandinha tá tomando agora o cappuccino Não tem açúcar Põe isso aqui, ó Açúcar aqui, meu amor Põe açúcar É o outro, é o outro Esse é açúcar Bora Ai, João Não vou comer esse ovo Tá com gema mole Tá cru Mas não tá não, tá gostoso Não? Tá cru É bom que sobra mais Tem outro pra mim ir me esperando aí, então Aqui existe a mostarda, né? E o ketchup Só que a gente viu agora O ketchup é da marca deles Que é o nome do restaurante, no caso, né? Isso aqui, ó É da marca deles Daora, né? Ah, e sobre a mostarda Mostarda aqui em supermercados Esses lugares É muito difícil de encontrar Tipo assim Quando eu ouvi eu falei assim Hum, não deve ser tão boa É muito gostosa Parece muito com a do Brasil O que você achou? Eu tava com saudade de mostarda Pra falar a verdade Nossa, eu também, viu? E aquele molhinho 3 em 1, bicho Que é muito bom pra comer Com um monte de coisa, né? E porque aqui quase não tem Não acha, na verdade Hum, você não acha Pelo menos nos mercados que a gente vai, né? Que é o hulido, o pesco São todos Cagada, ei, cagada Ainda fala que é a bandinha que faz isso, né? Ei, cagada, ei, cagada Ei, cagada, ei, cagada Agora é a hora perigosa Que o João ali tá se preparando, ó Meu Deus do céu Pra comer esse bagulho aqui, ó Eu acho que é doce E o pior é que a boca tá com gostinho Bom de comida Aí vai comer isso daí, ó Estranho Eu já comprimei, galera Eu tenho alergia a girassol Eu comprimei que não tem girassol Mas se por acaso ele parar de aparecer nos vídeos Já sabe o que aconteceu, né? Não é doce Não? Não Parece que sabe o quê? Meu Deus do céu Eu vou pôr aqui a foto do que parece que eu pensei Só que eu não vou falar não Não foi não, não foi não Vai, valendo Eu vou comer Eita, pedação grande Pôs na boca Não sei o que que é Mas tem gosto de quibe Rebocha de coelho Eu sou um coelho gigante, né? Mas tem gosto de quibe Peraí, vira pra pôr de dinheiro Peraí O João fala que eu sou fresca Que eu sou a fresca da comida Mas é que meu paladar é muito seletivo Pensa no quibe Pensa no quibe Vai logo, vai logo É ligeiro de quibe Vai em fome? Não, amor Ah, não Fresca, mano É quibe É bem, mas é gostoso É quibe Não é bom Parece quibe Tem trigo, certeza Vai ver a bosta de rato Mas é gostoso Tudo bem Tá um bom, rato Cada doido com a sua loucura, viu? Ah, e o que é isso daí? Que tá sujo aqui, ó Ah, meu tibico, ó Eu ganhei Você falou o que? Tá bom Eu ganhei O importante é isso É, ganhou bobice Olha lá, galera Essa aqui, ó A promoção é nesse valor aqui A loja O restaurante é esse aqui Shake Dog É R$5,95 E vem lá carambado de coisas Só que a gente escolheu outra coisa A gente escolheu um de 10 e... É, aparentemente vem mais do que esse daqui E era um pouquinho mais barato Então acabou pegando isso aqui Fechou? É como a gente pegou pra dois, né? Exato Bom, e essa daqui então é a conclusão final do negócio aqui O que você achou? Muito gostoso, vale a pena É da hora, da hora É uma experiência diferente Eu acho que isso aqui não deve ser só na Irlanda não Porque é bem grande, né? Além de ter a marca de ketchup Deve ter mais alguma coisa que a gente não viu É legal, vale a pena a experiência E eu não sei se eu já falei no vídeo já Eu vou comentar agora com a Vandinha, né? Porque, só pra Vandinha ficar sabendo Alguma das coisas que a gente comeu lá Eu já falei pra ela já Alguma das coisas que a gente comeu Eu lembro que a Vanessa Que é a moça que mora com a gente Ela comentou Ó, só teve um negócio que eu não consegui comer, tá? Teve um negócio que eu não consegui comer Que era tipo miúdos Alguma coisa assim E a gente é muito gordo, o pego só foi bula Não, era bom, mano Porque se a gente soubesse o que era A gente não comia, não experimentava, tá ligado? Vale a pena De verdade, viu? Quem não deixou o like Deixa o like Se inscreve no canal Não esqueça do like, exatamente Comveja se você tá inscrito Tá recebendo os vídeos Ativa a notificação E bora que bora E se você tiver alguma coisa Uma ideia Sobre o tema O que você gostaria de ver daqui também A gente sempre fala isso, mas beleza Ó, e de verdade Comenta aí Porque isso ajuda a gente bastante, tá? Comenta, deixa o like E bora que bora Valeu Beijo Valeu Tchau 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 Tchau